Os bombardeamentos russos atingiram mais um monumento histórico, desta vez a Catedral de Santa Catarina, em Hersen. O templo sofreu danos no interior e no telhado. Quatro membros dos serviços de emergência ficaram feridos enquanto tentavam apagar as chamas. A Ucrânia acusa a Rússia de querer destruir o seu património histórico. No mês passado, outro bombardeamento danificou gravemente a maior catedral ortodoxa de Odessa. Cinco mísseis caíram durante a noite em Slovyansk, causando danos em telhados e janelas de um bairro residencial, mas sem provocar vítimas. Há semanas que os bombardeamentos noturnos russos são constantes no contexto de uma contra-ofensiva ucraniana, da qual quase não há progressos visíveis.